Olá pessoas que assistem esse canal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Marcos e eu estudo publicidade e propaganda aqui em São Paulo. E nesse canal você vai encontrar literalmente tudo sobre design e arte. E hoje nós vamos falar sobre a nova ferramenta da Adobe que ainda não foi lançada, mas já está gerando boas polêmicas, que é a ferramenta do Adobe Firefly. Na verdade isso não é uma ferramenta específica, isso é um aplicativo mesmo. O Adobe Firefly vai ser literalmente um aplicativo de inteligência artificial da Adobe. Eles não falam de forma direta sobre isso, mas eu falarei de forma direta para vocês e vou explicar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Bom, como eu já havia falado, esse é um aplicativo que ele usa como base do aplicativo inteligência artificial. Então se você, por exemplo, digita lá ilustração de Michelangelo misturada com Camões. Só um exemplo aqui, tá? De dois artistas muito incríveis da época do Renascimento, mas se você digitar isso lá, ele vai literalmente entregar para você uma ilustração desses dois artistas em uma ilustração só. Então, de forma bem básica e rápida para explicar para vocês, vai ser literalmente uma ferramenta de inteligência artificial que vai facilitar bastante a nossa vida, mas será que a gente não vai ser substituído por essa ferramenta? Eu vou te responder isso lá no final do vídeo. Esse vai ser um dos primeiros aplicativos a criar imagens a partir de textos. Então, os textos, eles usam meio que inteligências de códigos matemáticos que conseguem gerar coisas novas o tempo todo. Então, se você coloca lá para você digitar e aparece uma ilustração para você, nunca mais vai aparecer uma ilustração dessa para outra pessoa ou para você mesmo, nunca mais vai aparecer. Porque os códigos matemáticos usados, eles nunca são repetidos dentro desse aplicativo. Eu queria ressaltar aqui para vocês também que o aplicativo ainda está na versão de teste. Então, ele ainda está na versão beta, você ainda não tem como baixar ele. Para você baixar, você tem que pedir uma permissão e eu já solicitei essa permissão. Eu só estou esperando a resposta deles para eu trazer aqui no canal para vocês. Dentro do aplicativo, você vai precisar detalhar tudo. As cores que você quer, tudo, 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 através de texto e ele vai gerar a imagem para você. Eu queria ressaltar também a criação de vetores através dos textos. Isso é algo genial, literalmente genial. Porque eu, particularmente, considero o vetor um bom tabu dentro do mundo do design. Tem pessoa que não gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não sabe nem o que é e já trabalha com design há anos. Então, vetor é realmente uma confusão nesse mundo de design. Por isso, eu acredito que essa ferramenta de vetor, ela seja muito, muito, muito boa para a gente usar. O insight que eu tive muito legal, olhando um pouquinho ali das ferramentas do Adobe Firefly, vai ser que ele vai funcionar muito bem no iPad. Então, se você é designer e tem um iPad, quando lançar esse aplicativo, já baixa e chega aqui nos comentários e me conta como foi a experiência através do iPad. Porque a experiência dele é muito imersiva. É uma experiência muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito robusta e imersiva mesmo. Então, eu acredito que ele vai ser um aplicativo que vai funcionar muito bem no iPad. Uma coisa absurda, absurda, que eu encontrei no site deles, e eu vou estar sempre deixando aqui do ladinho, passando, é que, mano, eles literalmente criaram uma ferramenta de troca de temperatura. Então, se você está, por exemplo, com um vídeo de uma praia, você pode literalmente colocar essa praia para virar neve. Então, você consegue trocar a temperatura do ambiente do vídeo que você fez. Isso é algo absurdo. Eu não cheguei a ver se consegue meio que fazer isso com pessoas. Eu vi que consegue fazer somente com horizontes. Praia, campos, campos no caso tipo grama, esse tipo de coisa. Mas, eu acredito que dê para fazer com pessoas também. E eu achei essa ferramenta genial, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Uma das ferramentas que eu garanto para vocês que eu vou usar muito é a ferramenta de 3D. Eu achei isso incrível, principalmente pelo tempo que a gente leva para fazer um mockup 3D. Ele consegue dar um mockup em 360. Então, isso é algo que vai ajudar e auxiliar muito no nosso trabalho. A gente que é designer, o tempo é algo muito crucial. Hoje em dia, eu aprendi que 10 minutos é muito tempo. Então, se você consegue economizar, por exemplo, uma hora que você estaria fazendo um mockup e a inteligência artificial do Adobe Firefly consegue fazer para você, você economiza muito, mas muito tempo. Por isso, eu acredito que essa ferramenta seja muito boa, mas eu admito que eu acho ela um pouco perigosa. Então, já que a gente falou dessa ferramenta ser perigosa, vou responder a pergunta que eu estou recebendo muito no meu Instagram. Será que eu vou ser substituído como designer? Será que eu vou ficar para trás como designer? Porque essas ferramentas vão começar a substituir o nosso trabalho? A resposta é não. Por que não? Você precisa ser bom no que você faz. E se você é bom no que você faz, você não vai ficar para trás. Mas se você é um designer mediano, sim, galera, você vai ficar para trás. O Adobe Firefly, eu vejo ele como uma ferramenta muito mais de auxílio ao designer do que uma ferramenta de arte finalista. O que seria uma arte finalista? É você jogar lá o texto que você quer, jogar a imagem como você quer, cheirou a imagem e você já entrega para o cliente ou você já posta na sua rede social? Não é dessa forma. Você precisa ainda editar um pouco, editar a iluminação. Então, ele não serve como um arte finalista. Ele serve como um otimizador de tempo mesmo dos designers. Mas, se você for um designer mediano, obviamente, a inteligência artificial vai fazer a mesma coisa que você. Então, eu particularmente vejo que não faz muito sentido você ser contratado para fazer um trabalho que se ele comprar um aplicativo, por exemplo, ele consegue fazer muito mais e em muito mais quantidade do que se contratasse você, por exemplo, designer. Por isso, eu indico vocês sempre, sempre aqui no canal, eu falo isso a vocês. Estudem muito, estudem, estejam atentos a tudo que está acontecendo. A gente está em um momento de muita transição. Uma transição enorme. E quem não se atualizar, vai ficar para trás. Realmente. Então, eu não acho que o designer, ele vai parar de existir. Mas eu acho que os melhores designers vão continuar se destacando. E os designers medianos vão ficar para trás. Uma dica que eu dou para vocês e é a única dica que eu vou dar para vocês. Façam uma faculdade. A faculdade de publicidade e propaganda, a faculdade de design gráfico, a faculdade de marketing. Todas as faculdades da área de comunicação são muito boas para a gente que é designer gráfico. Eu faço publicidade e propaganda. Isso abriu muito a minha mente como designer. Eu já trabalho como designer há oito anos. Então, realmente, eu percebi que eu estava virando uma pessoa muito comercial. Eu precisava de algo novo. Eu precisava de uma visão nova. Eu precisava expandir os meus conhecimentos. Eu percebi que eu estava virando uma pessoa extremamente sem criatividade. Então, eu acredito que a faculdade vai dar essa guinada na sua criatividade, na sua visão de mundo, na visão como você enxerga design. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui. Continua aqui no canal. Comenta aí também e se inscreve, porque isso ajuda muito aqui no engajamento do canal. Se você cursa esse tipo de conteúdo, continua aqui na nossa pequena comunidade que está se construindo ainda. Mas continua por aqui que você vai aprender muito. Então, é isso, gente. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.